Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma página de captura de e-mails profissional para você trabalhar como afiliado ou até mesmo produtor digital. Opa, aqui é o Léo Amorís, seja bem-vindo ao canal e agora eu vou ensinar você aqui na tela do computador como que você faz para criar uma página, um site com uma página de captura incrível para poder utilizar aí nos seus projetos, para você poder capturar leads para o seu funil de vendas, para o seu funil de marketing, enfim, fazer o que você quiser. Vamos para a prática, vamos pular aqui para a telinha do computador. Pessoal, é muito fácil você criar uma página de captura, assim como essa que eu estou utilizando aqui, nesse caso é de um outro site meu, então eu vou usar essa página de captura aqui de modelo para a gente poder exemplificar, beleza? Primeira coisa que você vai fazer aqui, você não vai gastar um centavo para criar isso daqui. Você vai entrar aqui no Wix.com, eu esqueci, esse site aqui, Wix.com, você vai chegar nele aqui e vai criar uma continha gratuita. Eu, no caso aqui, eu já estou logado, por isso que ele está me jogando aqui para dentro do meu painel administrativo. Então, deixa eu deletar tudo que tem aqui, eu vou clicar aqui, vou mandar tudo para a lixeira, eu vou fazer tudo do zero com você, para você não ter dificuldade nenhuma e colocar o seu projeto para rodar. Então, aqui, pronto, não tem o site nenhum, você vai criar a sua continha no Wix gratuita, vai clicar aqui em criar um novo site, ele vai abrir aqui e vai perguntar qual é o tipo de site que você deseja criar. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, que no caso é um site de negócios, e aqui, crie o seu site com um editor, é esse daqui que eu quero, eu vou escolher um template. E aqui, na escolha do template, eu vou escolher um modelo em branco, que fica aqui na barra lateral esquerda. Eu vou deixar um modelinho em branco aqui e vou clicar aqui, nessa parte aqui, comece do zero, eu vou clicar no botão editar. E olha como é que é rápido o Wix para você criar o seu projeto aqui, além de ser gratuito, é rápido e é muito legal. Então, aqui, ele já abre para mim uma página completamente em branco, tem uma barrinha lateral esquerda aqui, onde você pode adicionar alguns elementos, como texto, imagem, botão, galerias e por aí vai. O que eu vou adicionar aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar uma cor de fundo. Nesse caso aqui, deixa eu pegar a cor que eu estou utilizando nesse site, deixa eu só pescar ela aqui. É um azul, eu vou clicar aqui nessa página aqui, na parte de fundo, eu vou clicar aqui, trocar o background da página, está vendo? Aqui eu consigo colocar uma cor, seleciono aqui a parte de cores e aqui eu venho em cores personalizadas ou eu simplesmente escolho uma cor que me agrada aqui. Poderia ser uma cor assim, mas eu vou colocar a cor lá do meu site aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, vou dar um enter e ele colocou. Vamos ver se eu consigo colocar, de repente, um gradiente. Eu acredito que não seja possível colocar um gradiente, mas não tem problema nenhum, não. Eu vou deixar com essa cor mesmo do jeito que está aqui e ele vai ficar assim. Agora aqui, eu troquei o fundo da minha página, eu preciso trocar o fundo dessa seção aqui também. Então eu vou dar dois cliques nela e vou deixar ela sem cor para ela sumir totalmente aqui a cor daquele quadrado que estava branco e agora ele ficou assim, todo azul o meu site. O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso adicionar uma captura. No caso, quando a gente está falando de capturar e-mail das pessoas, pode ser um e-book para você vender algum produto, dar uma isca digital para a pessoa em troca do e-mail dela, no caso. Aqui eu estou usando o meu grupo do Telegram, mas você poderia usar um produto do Hotmart, da Eduiz, da Monetize ou outro programa de afiliados. Você poderia entregar alguma coisa de graça para a sua audiência em troca do e-mail dela e aí você vai enviando e-mails, coloca ela numa automação de e-mails para poder converter aquilo ali em venda. Nesse caso, esse aqui é o link do meu grupo do Telegram, a pessoa preenche o nome e-mail, clica aqui no botão e recebe aí o link do meu grupo lá para participar com exclusividade. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou botar uma foto minha com um texto. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui, adicionar uma imagem, eu vou vir aqui, meus uploads. E aqui, eu vou enviar aqui, eu vou fazer um upload de mídia, está vendo que não tem nada aqui? Eu vou fazer um upload de mídia, vou colocar uma foto minha ou eu posso, só para acelerar esse processo aqui, eu posso vir aqui em Unsplash e aqui eu posso pesquisar a foto de um homem qualquer. Deixa eu ver aqui, man, businessman. Só para eu não ter que ficar subindo coisa do meu computador, enfim. Aqui, eu vou pegar a foto desse tio aqui, está bem bonitão, vou adicionar na página. Agora, repare que quando eu clico no elemento, abre sempre uma abinha de configurações. Eu vou clicar sobre a foto, vai aparecer aqui para mim configurações, design, recortar. Então, aqui, se eu quiser recortar essa foto, por exemplo, deixar só a cara dele, olha só. Eu posso vir aqui, deixar aqui, no formato mais quadrado, está vendo? Posso deixar assim e aplicar. Eu posso também fazer um negócio muito legal aqui, que é adicionar filtros. Eu posso adicionar aqui um design mais personalizado, como, por exemplo, uma foto tipo moldura ou deixar redondo assim. Não fica ruim, não, galera. Fica legal. Eu posso deixar um redondo. Deixa eu personalizar o design aqui. E na borda, eu vou deixar aqui, vamos ver, sombra, borda. Não, não quero uma largura de borda assim. Pode ficar legal, né? Com uma opacidade. Não. Eu vou deixar sem borda, galera. Eu vou deixar sem borda. Eu vou voltar aqui, olha, para ele tirar as aplicações que eu fiz. Vamos deixar assim. Eu vou deixar ele só redondinho mesmo. Vou deixar ele numa moldura redonda mesmo. Ok. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mover para cá, mais, diminuir um pouquinho. Beleza. Vamos deixar ele aqui assim. Eu quero adicionar também aqui um elemento, um retângulo, como se fosse uma faixa, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vou adicionar uma caixa temática. Uma caixa temática, assim, nessa cor. E aqui eu consigo modificar o tamanho dela. Tá vendo? Olha. Consigo fazer tudo isso aqui. Deixa eu mexer no design também. Aqui eu consigo personalizar esse design. E vamos deixar arredondado assim. Pode ser legal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou arredondar mais ainda. Aqui eu consigo mexer nisso. Subindo aqui o raio, eu consigo deixar mais arredondado o contorno aí da minha caixa. E ficou legal. Olha como é que ela ficou. Eu vou deixar ela aqui nesse cantinho. Tá? Vamos colocar a foto sobre ela. Como é que eu faço para a foto ficar na frente dela? É só eu clicar aqui em organizar, trazer para frente. E aí a foto vai ficar na frente do retângulo. Eu vou colocar ele bem aqui. Vou deixar ele assim, mais ou menos. Olha só. Quero centralizar. Eu vou colocar a foto menor aqui um pouco. Beleza. Tá aqui, ó. Tá ficando um pouquinho diferente, né? Claro, porque os construtores de página, eles são diferentes. Mas, se eu quiser, eu posso, inclusive, mexer na opacidade disso daqui. Deixando ele um pouco mais transparente, ó. Para ficar mais parecido com o que eu tinha lá. Pode ficar muito legal também. Vamos deixar ele aqui com 65% de opacidade. Beleza. Ficou bom. Agora aqui, eu vou adicionar um texto, tá? Vamos deixar um textinho ali legal. Só para a gente ter uma coisa assim, igual aqui, ó. Faça parte do meu grupo de marketing digital lá no Telegram. Então, aqui agora eu vou clicar aqui em adicionar um texto. E aqui eu vou adicionar um título. Vamos escolher um título aqui. Pode ser, cara. Pode ser esse daqui. Quer ver, ó. Título alto. Fica legal. Tá bom? Vamos arrastar ele para cá. Eu vou centralizar esse texto. É só clicar aqui em editar. Venho aqui e centralizo ele. Show. Aqui eu defino o tamanho do título. Então, acho que é assim com 55. Pode ficar legal. Ok. Então, eu vou copiar aqui e colar para ficar mais rápido o nosso processo. Comand C ou ctrl C. Eu venho aqui e dou um ctrl V. Show de bola. Ficou grandinho, tá? Exatamente do jeito que eu quero. Deixa assim mesmo. Aqui eu ainda posso mexer em alguns mais efeitos. Eu posso colocar efeitos no próprio texto. Texto vertical. Posso mexer aqui em caracteres. Eu não vou mexer em nada disso. Eu quero deixar somente o meu texto aqui centralizado nessa caixa aqui. Bem bonitinho. Tá aqui. Vamos ver. Deixa eu tentar alinhar ele com a foto. Faça parte do meu grupo de marketing digital lá no Telegram. Legal. Ficou bacana aqui. Gostei. Cara, a foto desse tio tá maneira demais. Tá? Um coroa, né? Bonitão. Olha só. Tá alinhado. Tá bonitinho. Tá bonitinho. O que eu vou fazer aqui agora? Agora falta a segunda parte, que é a parte aqui do formulário de contato, onde eu tenho. Preencha os dados abaixo para receber o link do grupo. Então, aqui agora eu vou clicar no outro botão. Então, aqui dentro, ó. Formulários de contato. Eu tenho aqui contato, pagamento, múltiplas etapas. Eu vou vir aqui em inscrição. E aqui em inscrição, vamos pegar um basicão aqui, que seja só mesmo um campo de e-mail com um botão. Pode ser esse daqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Pronto. Ele vai carregar aqui o formulário de contato aqui para dentro. Fica legal. Eu vou centralizar ele aqui. Aqui, repare que dentro desse formulário de contato, eu tenho uma mensagem de obrigado. aqui que eu posso customizar, né? Que é uma mensagem que acontece depois que a pessoa clica e preenche, clica no botão. E eu tenho aqui também o quê? O campo de e-mail, o botão, a cor do botão. Eu posso simplesmente customizar isso daqui tudo. Por exemplo, eu posso aumentar o tamanho dessa caixa. Se eu quiser, eu posso deixar aqui, ó, no design, essa caixa com as bordas arredondadas. Então, eu tenho aqui, ó, botão enviar. Eu tenho design do formulário. Campos. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Cantos. Eu venho aqui e eu posso colocar simplesmente aqui, sei lá, vou botar um 17 também. Ó, arredondei o campo aqui. Tá vendo? Se eu quiser, eu posso arredondar também essa caixinha aqui, ó, do formulário, essa caixa branca. Que é o background do formulário. Eu venho aqui em cantos. Posso colocar, sei lá, vou botar um 7 aqui. E dou um Enter. E ele arredondou pra mim aqui. Tá vendo? Eu vou tirar o arredondamento aqui do campo. Vou deixar só da borda mesmo, que eu achei legal. Então, do campo, eu venho aqui nos cantos e vou zerar. Olha como é fácil criar um site com Wix, né? Eu vou fazer outra coisa. Eu vou duplicar esse texto aqui. Tá vendo? Eu vou clicar aqui nesse botão direito, duplicar ou Ctrl D. Eu vou arrastar ele pra cá. E agora eu vou arrastar toda essa caixinha aqui pra baixo. Deixa eu aumentar, inclusive, um pouco mais aqui a largura. Isso daqui, eu vou deixar ele na mesma altura. Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou customizar, vou deixar minha caixinha aqui, ó. Pra bater com a largura do texto lá de cima. Assim. Pronto. Ficou legal. Então, aqui, a caixinha tá me agradando. Eu só vou mexer na cor dela aqui um pouco. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui duas vezes aqui no campo de formulário. Então, eu quero editar, personalizar. Eu vou vir aqui, vou deixar assim, ó. Um design assim, mais minimalista, né? Vamos ver como é que ele ficou. Ah, gostei mais. Aqui no botão, a mesma coisa. Eu dou dois cliques em cima dele. E aqui eu consigo vir no design do botão. E eu consigo também deixar um botão um pouco mais... Sei lá, vamos usar esse aqui, ó. Ficou um botão legal também, tá vendo? Com um degradê ali. Ficou bom. Se eu quiser também, eu posso arrastar esse botão aqui pra baixo. E colocar ele da própria largura do campo aqui, ó. Repare só. Não se preocupe com esse campinho verde aqui não. Porque esse campinho verde, ele só vai aparecer se a gente quiser usar o campo de mensagem de sucesso. Então, eu vou abrir esse botão aqui, ó. Na largura. Eu posso, inclusive, fazer o quê? Abrir ele um pouco mais. Dar dois cliques aqui no formulário. Abrir ele também um pouco mais. Se eu seguro o shift e clico, eu seleciono aqui os dois elementos e eu mexo eles juntos. Ó, que legal. Então, eu vou centralizar os dois aqui. Essa coisinha aqui de obrigado. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu mexer ela aqui. Tá ficando bom. Então, eu vou colocar esse texto aqui com uma cor branca. Então, olha aí. Ficou muito melhor, né? Ficou legal também. Faça parte. Aqui eu tenho que colocar isso aqui, ó. Preencha os dados do grupo, né? Então, pronto. Preencha os dados abaixo pra receber o link do grupo. E assim ficou, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma dimensionada melhor aqui. É o formulário. Legal. Vamos deixar ele mais quadradinho assim. Ficar bonitinho. Se eu quiser também tirar esse background aqui, eu posso. Eu dou dois cliques nele aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu venho no design desse formulário. Eu posso personalizar. E eu venho aqui no background do formulário. Eu venho na cor e opacidade e tiro toda a cor de fundo que ele tem. Tá? Fica legal também. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente agora mudar a cor. Por exemplo, campo do e-mail. Eu venho aqui, personalizo o design. Venho na cor desse campo aqui. Eu venho na... Deixo ele todo branco, né? Eu posso deixar ele aqui todo branquinho. Vou colocar uma cor branca. Ficaria assim. Eu posso vir também aqui, colocar uma borda. Pode ficar legal uma borda branca, uma borda cinza aqui. Fica legal. Vamos deixar uma borda um pouquinho mais larga aqui. Sei lá. Vamos botar ela com três pixels. Olha como é que ela já tá ficando. Ficou legal, né? O botão, por exemplo, eu posso editar esse botão aqui e colocar qual o texto que eu quero. Entrar para o grupo. Ok? Então, já aparece aqui. Tá vendo? Eu consigo, então, inclusive, vir aqui e personalizar esse botão. Eu venho aqui e posso mexer no texto. Então, olha só. Eu posso mexer aqui no tamanho da fonte. Deixá-la mais assim. Posso deixá-la em negrito. Fica legal, né? Posso trocar a letra aqui também na fonte. Posso trocar isso aqui se eu quiser. Posso colocar, por exemplo, uma Roboto Bold, que é bem legal. Tá vendo? Olha como é que tá ficando. Tá ganhando forma. Tá ficando bacana. Vamos colocar esse botão meio laranja. Vamos mudar aqui o botão. Então, eu vou vir aqui. Eu vou personalizar. Eu vou vir aqui na cor do botão. E, em vez de deixar esse azul, eu vou vir aqui nesse maisinho. E vou colocar um laranja maneiro aqui. Eu não sei se vai ficar bom. Talvez fique sim. Vamos ver. Olha aí. Ficou legal, né? Eu gostei demais. Esse obrigado pelo envio aqui, eu posso também trocar a cor. Em vez de deixar ele verde, eu posso deixar ele branco. Eu posso colocar assim, tá bom? Vou deixar assim. Gostei. Uma mensagem discreta. E pronto. E aí, eu tô com a minha página de captura finalizada aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu já posso publicar essa página aqui. Então, eu posso vir aqui nesse botão azul. Se eu quiser salvar, eu clico aqui em salvar. E o próximo passo é publicar. Eu clico em publicar agora. E ele já me dá o meu site aqui, que eu posso simplesmente copiar. Então, eu vou visualizar o meu site aqui. E esta aqui é a minha página de captura gratuita. Agora, eu tenho que configurar a entrega. Ou seja, o que acontece depois que a pessoa vem aqui e clica no botão entrar para o grupo, tá? Então, eu vou fechar isso daqui. Vou só fazer mais uma alteração aqui. Eu vou vir aqui nesse campo onde está escrito e-mail. Eu dou dois cliques nele aqui. E aí, eu clico aqui em editar campo. E aqui dentro de editar campo, tá vendo? Texto da variante. Eu vou colocar assim, ó. Digite. Digite o seu e-mail. Beleza. Perfeito. Beleza, belezura total. Vou aumentar um pouquinho essa fonte aqui, né? No design. Então, eu vou personalizar aqui, ó. Texto. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou deixar em 20. Ficou legal. Beleza. Vou publicar mais uma vez para ele atualizar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui do painel. Deixa eu só abrir meu site aqui, ó. Espera aí. Pronto. Vou deixar ele aberto aqui. Agora que a gente configurou toda a página, a gente tem que configurar o link dessa página. Se você clicar aqui em visualizar, você vai ver aqui, ó. Vou publicar aqui, ó. Visualizar o site. Deixa eu clicar aqui. Tá assim, ó. Leonardamoi.wixsite.com barra MySite. Então, eu tenho que justamente trocar esse MySite para ficar condizente aqui. Eu vou colocar barra Grupo Telegram. Então, como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui no editor. Eu venho aqui, ó. Nas minhas configurações de site. Tá vendo? Eu vou aqui no meu painel de controle. Aqui dentro do painel está aparecendo assim, ó. MySite. Tá vendo aqui? Eu preciso trocar isso daqui. Então, eu posso vir aqui, ó. Renomear site. Eu vou colocar assim, ó. Grupo Telegram. E aqui onde está MySite, eu vou colocar Grupo-Telegram. Ficou ótimo. Eu vou salvar. E agora, vamos ver? Agora eu já tenho aqui, ó. Vou clicar para a gente visualizar. Pronto. Agora eu já ajustei o link aqui. Está tudo certo. Agora eu só preciso configurar a automação de e-mail marketing que vai entregar a minha isca digital, no caso, o link do meu grupo, para essa pessoa. Então, eu vou vir aqui no meu painel. Eu vou vir aqui em Recursos e CRM. Em Automações. E aqui dentro de Automações, eu vou clicar aqui no botão de uma nova automação. Então, aqui, repare que eu tenho vários tipos de automação. Eu tenho a automação de agradecimento por formulário recebido. Posso utilizar essa daqui. Ó. Envio e-mails após receber formulários e crio uma tarefa de acompanhamento. Eu tenho vários tipos de automações aqui que eu posso criar. Nesse caso, eu vou criar aqui uma alteração aqui, ó. De agradecimento. Ou seja, a pessoa deixou o contato dela ali. Eu quero mandar o e-mail para ela agradecendo. E, claro, com o link da minha isca. Então, eu vou usar essa automação aqui. Quando o visitante envia o formulário. Esse aqui é o gatilho. Então, está aqui, ó. Formulários Wix. Esse aqui é o formulário específico que eu vou selecionar agora do meu site. Olha só. Assinaturas. Está aqui. É o único formulário que eu tenho, né? Como é que eu sei que é esse formulário? Eu sei porque aqui dentro, se eu clico aqui nas configurações desse formulário. Está vendo aqui? Get Subscribers. Aqui dentro eu tenho, olha só. Configurações. Qual é o nome desse formulário? Assinaturas. Por isso que eu sei que esse aqui é o formulário que eu estou selecionando aqui, ó. Assinaturas. Então, eu vou clicar OK. Beleza. Então, isso quer dizer que assim que a pessoa enviar um formulário, assinaturas, que eu configurei. O que vai acontecer? Enviar um e-mail para essa pessoa. Então, está aqui. Enviar um e-mail. Beleza. E aqui, ó. Eu vou personalizar as informações do remetente do e-mail. Então, D, eu preciso colocar o meu e-mail aqui. Então, o e-mail que eu posso usar aqui do Gmail, do Hotmail ou o e-mail profissional que eu tiver aí. Eu, por exemplo, aqui eu uso o oi. É o meu e-mail profissional. Mas você poderia utilizar tranquilamente o seu Gmail sem problema nenhum. Ele também aceita. Então, eu vou clicar aqui em editar. Aqui, D, eu vou colocar Leonardo Amoir. E aqui, ó. No caso, responder para. Eu posso deixar o meu próprio e-mail do Gmail como ele está aqui. Não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui e vou salvar com o e-mail do Gmail mesmo. Os dados remetentes foram salvos. Então, está aqui. Entendido. Beleza. Agora, eu vou criar o meu e-mail. Eu vou clicar aqui para editar esse template. E aqui, ó. O assunto, eu já vou colocar assim, ó. Vou editar seu acesso. Vou colocar aqui no assunto. Seu acesso ao meu grupo do Telegram. Texto de visualização. Se você não souber o que é isso, é só passar o mouse aqui em cima. Que é aquele textinho que mostra do lado da linha de assunto. Geralmente, no Gmail. Acesse agora. Vou colocar assim, né. Para a pessoa não perder mais tempo. Salvar. O logo eu vou remover. Vamos deletar esse texto aqui. Aqui eu vou deixar o botão. Aqui eu vou digitar esse rodapé também. Isso aqui é a propaganda. Eu não tenho como tirar. Eu vou tirar esse negócio aqui de adicionar rede social. Eu não quero. Esse aqui também de link de site. Eu também não quero. E eu vou deixar só mesmo isso daqui. Vou deixar tudo vazio. E aqui no botão back to site. Eu vou colocar entrar para o grupo. É aqui nesse botão. Está vendo aqui? O URL. Para onde ele vai redirecionar a pessoa? Para o URL. Eu vou colocar aqui então o link do meu grupo do Telegram. Então eu peguei aqui. Vou colar o link do meu grupo do Telegram aqui. Beleza. Vou deixar esse daqui. Se eu quisesse entregar um PDF, um e-book, algum arquivo do meu computador. Seria só marcar documento e enviar aqui do meu computador. E pronto. Eu poderia escolher aqui. Fazer o upload da mídia. Nesse caso eu vou deixar aqui redirecionar o URL. Eu vou salvar. Ok. E vou colocar o texto aqui em cima. Eu vou diminuir um pouco essa fonte aqui. Vou deixar ela fonte 16. Que é o padrão aí para a internet. E agora eu vou começar a redigir o meu texto aqui. Então vamos colocar assim. Olá. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Tirar esse negrito aqui. Que eu não curto muito esse negrito. Aqui está o seu link para o meu grupo de assinantes Elite no Telegram. Clique no botão abaixo para acessar. E aí pronto. Terminei aqui de fazer o meu e-mail. Eu vou salvar ele e publicar ele bem aqui. Já configurei essa parte aqui. Agora por fim. Quando enviar? Ele pergunta. Então eu quero enviar imediatamente. Após a pessoa ter preenchido aqui. Está vendo? Ela veio. Preencheu com o e-mail dela aqui. E clicou no botão. Eu quero entregar imediatamente. Então a frequência eu vou deixar aqui sem limite. Está vendo aqui? Pode deixar acionar sempre. E agora eu vou ativar essa automação. Beleza. Então o plano grátis do Wix. Ele deixa a gente usar até duas automações aqui. Ficou bem legal. Está vendo? Se você quiser fazer o upgrade depois você pode fazer para ter acesso. Mas a ideia aqui é deixar tudo grátis. Então já é mais do que o suficiente para o nosso uso. Vou deixar aberta a minha caixa de e-mails aqui agora. E vou aqui. Entrar no meu site. Vou atualizar ele aqui. E vou preencher os meus dados aqui. E vou clicar no botão para ver o que acontece. Então eu quero receber o link do grupo. Oi, arroba leonardoamoir.com Eu quero entrar para o grupo. Obrigado pelo envio. Aquela mensagenzinha de sucesso que a gente configurou. Aqui agora na minha caixa de e-mails. Eu vou atualizar e ver se esse e-mail já chegou. Olha lá. Leonardo Amoi. Seu acesso ao meu grupo do Telegram. Então eu vou clicar aqui. Vai abrir o e-mail para mim aqui. Olá, seja bem-vindo. Aqui está o seu link para o meu grupo de assinantes Elite no Telegram. Clique no botão para entrar. É claro que esse link aqui eu coloquei um link fake. Mas está aqui. Chegou certinho. Caiu na caixa de entrada. Não caiu no spam. Tudo bonitinho e funcionando para a gente. E tem mais uma coisa. Depois que você captura esse e-mail. Você ganha o contato daquela pessoa. E você consegue ver aqui. Contatos. Está vendo? Você clica aqui no seu painel. Contatos. E aqui vai estar a pessoa que clicou e preencheu o seu formulário. Está aqui o contato dela. Se você quiser mandar depois uma campanha de e-mails. É só você vir aqui em campanhas. Ou você seleciona os contatos que você quer aqui. Está vendo? Enviar a campanha de e-mail. Você pode enviar a sua campanha. E se comunicar com a sua audiência. Depois. Para tentar converter as vendas que você quer fazer. Bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. E espero ver você aqui em breve nos próximos. Forte abraço. Fui. E aí Tchau. Tchau.